A gente falou bastante quando a gente estava preparando o pessoal para essa live das datas mais importantes, porque é um semestre realmente muito bom para vender. E quais seriam essas datas? A gente tem datas consagradíssimas, eu acho que no segundo semestre, que são muito importantes. Se a gente vier até... Eu vou do final para o começo, porque a gente vai chegando lá. Então a gente tem Natal, que todo mundo espera chegar no Natal. Eu costumo dizer que o Papai Noel tem um dinheiro infinito. Então vende mais do que Dia das Crianças, vende mais do que Black Friday para brinquedo, porque realmente o Papai faz um esforço, eu já entro em cada uma delas. A gente tem a Black Friday, que chegando no final do ano, virando novembro, dezembro, que não é tudo que vende na Black, mas ele fomenta o mercado como um todo. E é muito legal, a gente pode entrar também nesse aspecto. A gente vai falar um pouquinho de se planejar, a gente vai falar do que é importante. Eu acho que eu vou entrar nesse aspecto também. A gente tem Dia das Crianças, que é uma data super esperada, que é a data que marca realmente o aquecimento de categorias dentro de brinquedo, puxando isso. A gente tem um cenário pandêmico um pouco diferente em termos de curva de venda, mas é uma data muito forte. E a gente tem várias datas, como Semana do Brasil, que os Marketplace puxam de forma muito agressiva ali em setembro. A gente tem os aniversários. Então o Magalu faz aniversário agora no segundo semestre. A gente tem americanas.com já começando a falar do aniversário do Americanas, que acontece no final de agosto. Então assim, a gente tem as datas dos próprios Marketplace, que são, eles vão inventando calendário. Então eles vão cada vez fomentando mais, ainda mais nessa disputa de app mais baixado, vamos dizer, vem para o app do Magalu, vem para o app da Americanas, aqui tem live. Então a gente tem essas datas super importantes. E a gente tem um calendário diferente esse ano, já, que é com a entrada dos Marketplaces asiáticos. Então o AliExpress chegando realmente, deve começar a sua operação de venda mesmo, Brasil, Brasil, agora no primeiro de setembro. E a gente tem também o Shopee trazendo algumas culturas de promoções. Até esse final de semana estavam anunciando na TV, dois milhões e meio em cupons, que é uma cultura diferente do que a gente tem, às vezes, no Marketplace brasileiro, que é uma cultura de promocionar demais. Então assim, isso são as datas principais. Se a gente fosse falar grandes planejamentos mesmo, essas são as principais datas. E um desafio que eu coloco para todo mundo, é para a galera pesquisar sobre os seus nichos. Porque às vezes tem alguma data especial que não é tão marcada a nível nacional, mas que para o teu público, para a pessoa que compra o teu produto, isso é importante. E a gente tem dia de tudo, né? A gente tem dia, cara, do cantor, do médico, do professor, do cachorro, tem dia de tudo. Do veterinário, tem várias datas, que às vezes você surfa uma onda ali, trazendo essa identidade para vocês, comunicando com a audiência dessa forma. Sim. E é muito importante o lojista já se preparar antecipadamente, né? Porque dá sim, por exemplo, para entrar... Ah, semana que vem, descobrir que tem uma data, dá para fazer campanha assim, só que fica muito melhor se você se planejar antecipadamente, né? Porque você consegue ver o melhor preço, às vezes até negociar com o fornecedor, entrega as suas próprias campanhas de marketing também. Então, é importante ter esse planejamento anterior a essa data. É muito importante isso, Jé, por quê? Sempre foi importante planejar, né? Tipo assim, não adianta eu falar que agora é importante planejar. Não, sempre foi importante planejar, mas não é da nossa cultura como gestor se planejar. Por quê? Porque a maioria dos vendedores de marketplace, eu me incluo nisso, tá? Não estou mentindo até porque eu vendei desde 2009. E por muito tempo eu não me planejei. Assim, a gente não tem o costume de se planejar, porque a gente não nasceu fazendo isso, né? Você foi lá, colocou um produto, ou você já tinha uma loja, colocou a tua loja, e você começou a fazer venda ali dentro. Só que você nunca pensou antecipadamente nessas datas. Mas, agora, mais do que nunca, é muito importante a gente se planejar. Por quê? Você está tendo cada vez uma alta de fornecedor absurda. Tipo assim, a gente... A expectativa de uma Black Friday desse ano é sempre uma boa expectativa, sim, mas a gente vai ter preços piores, com toda certeza, do que nós tivemos em 2019, quando a gente não estava nesse cenário. Então, está tudo mais caro. E, às vezes, os preços mudam de uma semana para outra. Então, você tem que se planejar em termos de compra, como você falou, negociação mesmo, antecipar isso, garantir algo, né? Às vezes, já vim negociando com ele. E você tem que garantir estoque. Por quê? Dois pontos são muito importantes quando a gente fala em planejamento e garantia de estoque. O primeiro ponto dele, seu fornecedor pode não ter. E isso pode acontecer. Está muito comum. Quem é brinquedeiro aí, eu vendo brinquedo também. Quem é brinquedeiro, eu tipo, cara, você passou o dia das crianças ali, você fica 60, 70 dias sem mercadoria, você já está chegando numa Black para comprar para o Natal. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, se você não se planejar em compras e negociar bem isso, tem dois problemas que podem acontecer. Uma é você vai ter muito estoque e um boleto para pagar muito alto e você ainda não chegou na data. Então, tipo, ah, comprei muito antes. Comprei para o semestre inteiro, né? Se você não negociou bem esse pagamento, você vai terminar de pagar o pedido antes de começar a vender esse produto, às vezes, numa data importante. Então, isso é um planejamento até para o financeiro, muito importante, garantir esse estoque. Não contem com o teu amigo, né? Ah, esse cara fornecedor é meu brother. Não, ele gosta de dinheiro. Então, assim, se alguém chegar lá e falar assim, ô, Gé, vende para mim. A Gé fala, ah, mas eu tenho aqui um cara que reservou 3 mil peças. Aí eu vou falar assim, tá bom, Gé, eu te pago à vista. Agora, me passa o Pix. A Jéssica vai olhar o caixa dela e fala, nossa, hein, 50 mil de pedido agora no Pix. Pá, não, eu vou falar para o Alexandre que deu quebra no estoque aqui e não vou vender mais para o Alexandre. Então, isso vai acontecer. Então, o estoque garantido é estoque dentro de casa ou contrato que cause alguma penalidade para o fornecedor que isso pode acontecer. Beleza. E o segundo ponto, a gente tem tido um aumento da logística dos marketplaces, como o mercado livre com o Fulfillment. Então, assim, o ano passado, o Fulfillment do Melly fechou para a Black Friday próximo ao dia 20 de novembro. Eles já falaram que foi caótico, porque é uma data que eles pedem muito pedido. E é uma data que o mercado livre, para quem nunca foi no Fulfillment do Melly, ele tem as esteiras, né, as esteiras de entrada e saída. Toda a ponta do CD é de esteira, né, de fora a fora são esteiras. E para tratar o pedido e tudo mais, ali a saída dele ou a entrada. Na Black Friday, eles viram essa esteira e só sai. Não entra pedido, né. Então, o ano passado, o Fulfill fechou do dia 20 e pouco até o final da primeira semana de dezembro. Esse ano, eles já avisaram para a gente que não vai ser assim. Provavelmente, eles vão fechar como em 2019, que acho que foi dia 8 de novembro. Eles já não abriram mais datas para envio para o Fulfillment. Então, alguém que tem uma boa data no Natal, que é o caso de brinquedo, o brinquedo, ele tem que vender legal em novembro, na Black ali, ok. Mas você tem que ter estoque para explodir em dezembro, que é onde as pessoas vão comprar mesmo. Então, você vai ter que ter um planejamento de um mês e meio de estoque. Você vai ter que ter planejamento para fazer um mês normal para, ah, e se eu não quiser? Tudo bem, você vai tirar do Fulfill, vai perder tração e relevância. Então, aqui eu estou dizendo alguém que não queira perder relevância. Não queira perder tração. Então, assim, o planejamento, para quem não se planejar, e aí planejar também, escolher bem os itens. Pô, eu vou deixar de ter, às vezes, tal produto, porque o meu dinheiro, eu não vou ter o mouse, às vezes, porque o meu dinheiro, eu vou gastar no teclado ali. Então, se acabar o mouse, tudo bem, mas eu não posso deixar acabar o teclado. Pode ser que isso aconteça. Você só vai saber isso se planejando. Então, assim, planejamento esse ano, quem não fizer, já é. Assim, vai perder venda, vai perder espaço e não vai poder reclamar. Tchau, 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 tchau.